Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar com vocês. Esta é a aula número 1 do nosso curso de Raciocínio Lógico. Vamos para a aula. Vamos começar o nosso curso falando da lógica proposicional. Na primeira aula, vamos dar o conceito de proposição. Proposição. O que é uma proposição lógica? Veja abaixo. Uma proposição ou sentença. Então, proposição ou sentença. É um conjunto de palavras ou símbolos. Então, é um conjunto que pode ter apenas palavras, pode ter apenas símbolos. Ou pode ter aquelas duas coisas. O conjunto de palavras ou símbolo que exprime. Esse conjunto exprime o pensamento de sentido completo. Então, esse conjunto está declarando alguma coisa. Olha, o pensamento de sentido completo. Então, ele é uma afirmação. Esse conjunto de palavras ou conjunto de símbolos está expressando uma afirmação, uma declaração. E essa é a ideia. Entendo uma proposição como sendo uma afirmação, como sendo uma declaração. Vamos a alguns exemplos. 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 Nós temos aqui três exemplos. Veja o exemplo da letra A. Na letra A, você tem aqui um conjunto de símbolos. Você tem o símbolo 2. Depois, o símbolo da adição. Outra vez, o símbolo 2. O símbolo da igualdade. E o símbolo do algarismo 5. Então, esse conjunto de símbolos, ele está afirmando alguma coisa. Ele está te dizendo que 2 mais 2 é igual a 5. Se você adicionar 2 unidades a 2 unidades, ele diz que o resultado é 5. Isto é uma afirmação. Portanto, isto é uma proposição. A letra A. Na letra A, você tem uma proposição. Aqui, é uma proposição. Legal. É uma proposição. É um conjunto de símbolos. E esse conjunto de símbolos está realizando uma afirmação. Uma declaração. Vamos ver o conjunto da letra B. A letra B. Na letra B, nós temos outro conjunto. Um conjunto de letras. Olha só. A Terra é plana. Esse conjunto de palavras, ele está expressando o pensamento. Ele está afirmando alguma coisa. Ele está declarando. A Terra é plana. Isso é uma declaração. Ele está falando do nosso planeta Terra. Você sabe que isso não é verdade, não é? A Terra não é plana. Mas esse conjunto está fazendo uma afirmação. Isto é uma proposição. Isto é uma proposição. A Terra é plana. É um pensamento. É uma proposição. É uma declaração. Já deu para você observar? E eu sei que você é observador. Que as proposições podem ser declarações falsas. A letra A apresenta uma declaração falsa. Você sabe que 2 mais 2 não é igual a 5. Na letra B, você também tem uma declaração falsa. Você sabe que a Terra não é plana. Então, aqui nós temos proposições falsas. Agora, a letra C. Na letra C, você tem uma outra proposição. A palavra Brasil possui 6 letras. Isto é uma proposição. É claro, isso é uma afirmação. Isso é uma declaração. E veja só. Brasil, quantas letras você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Portanto, essa declaração, essa afirmação, ela é verdadeira. Então, temos aqui um pensamento de sentido completo. Isto é uma declaração. Isto é uma proposição. Isto é uma proposição. Temos aqui três exemplos de proposições. Mas dá para observar que na letra A, você tem uma proposição que é uma declaração falsa. Na letra B, você também tem uma proposição que é uma declaração também falsa. E na letra C, você tem uma proposição que é uma declaração verdadeira. Ora, é evidente que uma declaração, ela pode ser uma declaração verdadeira ou pode ser também uma declaração falsa. Isto quer dizer que nós vamos fazer uma associação. Nós vamos associar a cada proposição um atributo. Que vai te dizer se ela é uma declaração verdadeira ou se ela é uma declaração falsa. A esse atributo, que vai ser um atributo dicotômico, nós vamos dar o nome de valor lógico. Então, o valor lógico é um atributo dicotômico. E nós vamos representar por V quando a proposição for verdadeira. E vamos representar por F quando a proposição for falsa. Então, toda proposição terá um valor lógico, que vai ser V ou F. O valor lógico será dicotômico. Para amarrar esta ideia, a lógica apresenta três princípios. Então, vamos ver os princípios lógicos. Primeiro princípio lógico. O princípio chamado de princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Diz o seguinte, uma proposição só pode ter dois valores lógicos. Isto é, ela é verdadeira V ou falsa F. Não podendo ter outro valor lógico. O princípio do terceiro excluído diz que existem dois valores lógicos. E somente dois. Que vai ser V quando ela for verdadeira. Ou vai ser F quando ela for falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Ele é dicotômico. É dicotômico. V ou F. Exclui uma terceira possibilidade. Por isso que nós vamos chamar de princípio do terceiro excluído. Prosseguindo. Outro princípio lógico. É o princípio conhecido como princípio da não contradição. Princípio da não contradição. Ele diz o seguinte, Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. O princípio da não contradição diz que não pode ser verdade e falsa ao mesmo tempo. Em determinado instante, a proposição será ou verdadeira ou falsa. Nunca ela poderá ser verdadeira e falsa simultaneamente. Esse é o princípio da não contradição. Legal. Então, já sei que os valores lógicos são dois. Ou V ou F. E não podem ocorrer simultaneamente. Agora, temos um outro princípio. Que é o princípio da identidade. Princípio da identidade. O que diz o princípio da identidade? Ele diz o seguinte, Uma proposição é idêntica a ela. O princípio da identidade diz que uma proposição é idêntica a ela mesmo. Mas isso é bem claro, é bem evidente, né? Porque uma proposição, ela expressa um pensamento. E o pensamento, ele pode ser apresentado de várias maneiras. Ele pode ser apresentado com vários símbolos diferentes. Por exemplo, se eu falasse, João é marido de Maria. Isto é uma proposição. Agora, se eu falar, Maria é esposa de João. Isto é uma ou outra proposição expressa com outros símbolos. Mas o pensamento é o mesmo. A declaração é a mesma. É a mesma afirmação. Dizer que João é marido de Maria. É a mesma afirmação. Que Maria é esposa de João. Apesar dos símbolos serem diferentes. Logo, essas proposições, Elas são equivalentes. Porque você tem aqui o mesmo pensamento. Você tem o mesmo pensamento. Em resumo, são três princípios lógicos. Decore. O princípio do terceiro excluído. Olha, princípio do terceiro excluído. O princípio da não contradição. E o princípio da identidade. Esses são os três princípios lógicos. Prosseguindo. Podemos ir ao exemplo anterior. Vamos voltar nele. Lá no exemplo anterior, nós tínhamos três proposições. Da letra A, letra B e letra C. Olha, nós vamos representar as proposições com as letras do alfabeto. Eu vou falar assim, a proposição A, a proposição B, a proposição C, assim vai. Na letra A. Na letra A, você tem essa proposição. 2 mais 2 igual a 5. Eu posso fazer assim. A proposição A, ela representa essa declaração. 2 mais 2 é igual a 5. Isto é a proposição A. Acabamos de observar que a proposição A, 2 mais 2 igual a 5, é uma proposição falsa. Portanto, o valor lógico dessa proposição é F. E nós vamos representar assim, V, A, L. Quando eu escrever V, A, L, estarei te dizendo o valor lógico. O valor lógico da proposição A, aí eu boto A aqui dentro. Ela é falsa, então esse valor lógico é F. Então, eu estou te dizendo que A é uma proposição falsa. O valor lógico dela é F. Agora, na letra B. A letra B diz, a Terra é plana, a Terra é plana. Ora, a letra B, teríamos essa proposição que eu vou chamar de B. Está te dizendo, a Terra é plana. Você sabe que isso é uma declaração falsa. Portanto, B é uma proposição falsa. Então, eu posso te dizer que o valor lógico da proposição B, val B, o valor lógico da proposição B, é F. É uma proposição falsa. Agora, na letra C. Na letra C, você tem uma outra proposição. É uma declaração que diz que o Brasil possui, a palavra Brasil possui seis letras. Então, eu vou representar isto aqui, pela proposição C. Então, nós temos que a proposição C seria representada assim. A palavra Brasil, a palavra Brasil, esta palavra, ela possui seis letras. Essa declaração é verdadeira, né? É uma declaração verdadeira. Repara, B, R, A, S, I, L. São seis letras. Portanto, esta é uma proposição verdadeira. C é uma proposição verdadeira. Portanto, eu posso dizer que o valor lógico de C, val de C, como é uma proposição verdadeira, eu represento por V. C é uma proposição verdadeira. Então, as proposições vão ser verdadeiras ou falsas? Então, o valor lógico vai ter que obedecer aqueles três princípios lógicos. Se por acaso, alguma sentença não obedecer os princípios lógicos, ela não será proposição. Para ser proposição, tem que obedecer, tem que satisfazer os três princípios. Prosseguindo, você já reparou, então, que existem sequências que não satisfazem os princípios. Então, existem sequências que não podem ser proposições. Veja aqui, sendo assim, a frase, olha essa frase aqui, Boa sorte, ponto de exclamação, isto não é uma proposição, pois não admite o atributo verdadeiro ou falso. Essa frase aqui, boa sorte, ponto de exclamação, ela não admite o atributo verdadeiro ou falso. Não tem sentido você dizer que boa sorte, ponto de exclamação, é uma declaração verdadeira, é uma declaração falsa, não tem sentido, ela não aceita esse atributo. Portanto, não será uma proposição. Aí você, então, diz o seguinte, existem tipos de sequências que não podem ser proposições. Então, vamos ver as sequências que não serão proposições. Veja abaixo, não são proposições. Primeiro, as exclamações, as sentenças exclamativas, não são proposições. Olha aqui, ó, ó, ponto de exclamação. Quando você fala, ó, ó, ponto de exclamação, você não está declarando, não está afirmando nada. Isso não é uma proposição. Olha aqui, ó, caramba, ponto de exclamação. Aqui não está sendo declarado nada. Então, toda vez que acabar com um ponto de exclamação, você está exclamando, não será uma proposição. Outro tipo de sentença que não pode ser proposição, são as sentenças interrogativas. As interrogações, elas não são proposições, elas são perguntas. Olha aqui, ó. Bota aqui o sinal aqui, ó. Ó, ó, que horas, no plural. Que horas são? Que horas são? Essa aqui, ó, que horas são? Isto é uma pergunta. Isto não é uma declaração. Não estou afirmando nada. Que horas são? É uma pergunta. Não é uma declaração, não é uma afirmação. Logo, não é uma proposição. Só se é professor, ponto de interrogação. Ora, você é professor, também não é uma declaração, não é uma afirmação. Isto é uma pergunta. Logo, não é proposição. Então, você já deu para observar que sentenças exclamativas não são proposições. Sentenças interrogativas não são proposições. Se acabar com o ponto de interrogação ou se acabar com o ponto de exclamação, ferrou. Já não será mais proposição. Outro tipo de sentença que não é proposição é uma sentença imperativa. Sentenças imperativas não são proposições. Olha, é o seguinte, ó. Seja um bom servidor. Seja um bom servidor. Isto não é uma declaração. Isto é uma ordem. Seja um bom servidor é uma sentença imperativa. Isto é uma ordem. Não estou declarando. Estou ordenando. Ó, digite a sua senha. Digite a sua senha. Não é uma declaração. Isto é uma sentença imperativa. As sentenças imperativas não são proposições. Outro tipo de sentença que não é uma proposição são os paradoxos. Os paradoxos não são proposições. Paradoxos não são proposições. Um paradoxo é um erro de raciocínio. É um raciocínio errado. Um paradoxo não existe. Não ocorre no nosso mundo. É impossível você observar a ocorrência de um paradoxo. É um erro de raciocínio. Portanto, não pode ser uma declaração. Porque não tem sentido. Logo, não será uma proposição. Olha aqui, ó. Esta sentença é falsa. Esta sentença é falsa. Isto não é uma proposição. Isto é um paradoxo. Ah, vamos analisar aqui, ó. Esta sentença é falsa. Eu vou representar isto aqui por P. Ó, P. Eu te pergunto. P é uma proposição? Bem, vamos pensar. Se P for uma proposição, P teria que ser uma declaração. Teria que ser uma afirmação. E teria que obedecer os princípios lógicos. Então, P teria que ser ou uma proposição verdadeira, ou teria que ser uma proposição falsa. Vamos analisar se P pode ser uma proposição verdadeira. Vamos lá? Então, vamos supor que P seja uma proposição verdadeira. Se P é uma proposição verdadeira, significa que isto seria uma declaração verdadeira. Significa que isto estaria dizendo a verdade. Isto está dizendo que esta sentença é falsa. Para que isto seja verdade, esta sentença teria que ser falsa. Isto quer dizer, então, que se P for uma proposição verdadeira, ela teria que ser falsa. Se P for verdadeira, ela teria que ser falsa. Epa! Não pode. Pelo princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Lembra? Pelo princípio da não contradição, ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Portanto, P não pode ser verdadeira. Pois se ela fosse verdadeira, ela teria que ser falsa. Isto não pode acontecer. Então, P não pode ser uma proposição verdadeira. Mas aí você continua e pergunta, Joselias, P pode ser uma proposição falsa? Vamos analisar. Vamos supor que P seja uma proposição falsa. Vem aqui, ó. Vou supor que P é uma proposição falsa. Se P é uma proposição falsa, observe o que ela está te dizendo. Ela está dizendo que ela é falsa. Então, ela está dizendo a verdade. Se ela está dizendo a verdade, então ela seria uma proposição verdadeira. Isso significa que se P for falsa, então ela seria verdadeira. Como é que é esse negócio? Se P for falsa, então ela seria verdadeira. Epa! Isso não pode acontecer. Isso fere o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Logo, P não pode ser uma proposição falsa. Ora, se P não pode ser uma proposição verdadeira e também não pode ser uma proposição falsa, isso fere o princípio do terceiro excluído, que diz que uma proposição será verdadeira ou falsa. Então, ela também não satisfaz o princípio do terceiro excluído. Se esta sentença, ela não satisfaz os princípios, ela não é proposição. Então, esta sentença é falsa, não é proposição. Isto é um paradoxo. Um paradoxo é um erro de raciocínio. Geralmente, um paradoxo te leva a um beco sem saída. Ela te leva a um loop, onde você não sai mais. Olha, esta sentença é falsa. Bem, se ela for verdadeira, ela teria que ser falsa. Mas se ela fosse falsa, ela teria que ser verdadeira. Mas se ela fosse verdadeira, ela teria que ser falsa. Mas se ela fosse falsa, ela teria que ser verdadeira. Eu caio num loop e não saio disso nunca mais. Então, os paradoxos são raciocínios errados. Eles não ocorrem no nosso mundo. Portanto, não serão proposições. Paradoxos não são proposições. Então, olha aqui. Não são proposições. Sentenças exclamativas, não são proposições. Sentenças interrogativas, não são proposições. Sentenças imperativas, não são proposições. E os paradoxos também não são proposições. Legal? Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte e bons estudos. E te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.